Bom dia, pessoal! Vou vlogar o dia de hoje. Ai, eu queria dormir mais. Gente, eu tô muito cansada hoje. Muito cansada, mas eu tenho coisa pra resolver. Então, né? Sem vida de mãe, sem vida de dona de casa, pode dormir quando quer. E é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho das notificações, roda a vinheta. E deixei o ovo cozinhando lá na cozinha e botei a chapinha pra esquentar, porque eu tomei o cabelo unido e meu cabelo acordar o roroso. E vou anotar tudo que eu tenho pra fazer aqui, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Muita coisa pra resolver na rua e eu não quero esquecer. Então eu vou anotar e vou levar comigo pra não esquecer o que eu preciso fazer. Muita coisa pra resolver. Muita coisa pra resolver. Cheguei em casa, tô morta com farofa. Ainda bem que as crianças arrumaram casa, é só fazer almoço agora. Gente, dá pra entender? Ó, eu fui de carro, mas tava um calor, um calor, um calor. Aí eu desci pra entrar na loja, fez um torol, um torol, um torol. E agora tá calor de novo, é muita loucura, é muita loucura. Eu aproveitei pra comprar umas coisinhas pras crianças. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Sim, dá. Como eu acredito, não tenho nem certeza ainda, mas eu acho que a gente não vai poder viajar essas férias. Eu comprei esse pacote com sulfite colorido. Pra eles fazerem atividade nas férias. Eu gosto de dar atividade nas férias pra eles. Comprei um tubão de cola. Tem cola aqui em casa, mas eu comprei. Eu também tenho um papel ou maço em casa. Tenho um caderno. E tenho um sulfite branco, tradicional. Por isso que eu não comprei essas coisas. Mas eu sempre gosto de ter. Principalmente nas férias, quando a gente não tem condições de viajar, a gente não pode viajar. Eu gosto de ter pra fazer atividade com eles. Tanto atividade de brincadeira, quanto atividade mesmo pra relembrar o conteúdo da escola e tudo mais. Baixe um pouco isso, gente. Comprei caderno de caligrafia pra Clarice. Que a letra dela tá muito garranchada. Ela ainda tá aprendendo a escrever bonitinho. O caderno de caligrafia dela tinha acabado. Então eu comprei dois cadernos de caligrafia. Comprei lápis de cor, porque eu acho que o lápis de cor deles já estava mais velhinho. Comprei esses fostiches. Fostiches, mas é pra mim. Comprei xiritol, pasta magra. Gente, olha que legal. Esse brinquedinho aqui. Vai e volta, vocês lembram? Eu brincava quando eu era criança. Aí eu comprei pras crianças brincarem. E eu comprei essas buchinhas, que é de lavar rosto. Você coloca aqui um sabonete. E água. E aqui você esfrega, esfolia o rosto. E aqui também serve pra esfoliar. Eu comprei um pra mim, um pra Clarice. Esse aqui é o dela. Comprei pra mim uma correntinha com cruz. Olha que linda. E um brinquinho. Dá beijo. Fala lá pra onde você vai. É o piriguete. Cadê? Aqui, ó. Pra piriguete. Ou pra festa da escola. Então vai. Deus te abençoe. Eu sei. E pega aqui, ó. Pode pegar essa sacola. Ah, tem isso. Daniel vai pra festinha de encerração da escola. Então foi só isso que eu comprei mesmo. E aí, enquanto eu for fazer as atividades com eles, eu vou filmar e vou mostrar pra vocês. Vou falar um vídeo. Vou fazer um vídeo falando sobre atividade pras férias. Toma. Se assim. Atividade. É isso? É buchinha pra lavar o rosto. Tá? Daqui a pouco eu volto, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as crianças e ajudar os pais nas tarefas diárias. As crianças têm que ajudar os pais nas tarefas diárias pra... não tem tempo que você não passa com os pais. Aí não tem muita coisa, você ajuda um pouco, aí quando eles chegam eles fazem o resto, essas coisas um pouco, aí não demora muito. sobre o tempo de qualidade, quando eu crescer, eu vou ter higiene com a minha própria casa. que você vai aprendendo que você vai aprendendo que você vai aprendendo que você vai aprendendo que você tem que ter higiene pra sua própria casa e saber arrumar ela, porque tem muita gente que não sabe arrumar a sua própria casa, né? Então, é isso. Crianças que não ajudam os pais. Ajudem os pais pra passar tempo de qualidade e vocês ficarem muito felizes. Agora, gente, eu vou limpar a cozinha. Olha aqui, tá uma zona. Mentira. Olha ali, olha ali. Então, eu vou ter que limpar tudo isso. Tudo isso. É, hoje eu vou limpar, hoje à tarde eu vou limpar. Agora, depois ao almoço eu limpo a cozinha, à noite é o Daniel, aí no outro dia no almoço é a Clarice, no outro dia à noite é meia. Vem de novo. É, a mãe e o pai faz também. É, a mãe e o pai faz também. Faz a comida. Faz a comida. Faz muitas outras coisas. Então, é isso. Tchau. Ah, é isso. Então, agora vocês vão ver um pouco o que eu fazendo as tarefas diárias. Primeiro eu vou começar guardando a louça. E agora eu vou lavar a louça. E olha gente, lava a louça é um pouquinho chato. Mas ajudem seus pais. Vem. Temos uma criança aqui fazendo caligrafia. Olha para cá. Dá para ver um borrão preto o seu cabelo. Aqui, deixa eu mostrar a letrinha como está ficando. E o Danilo, o que você está fazendo? Estou lendo o monólogo porque eu tenho uma apresentação dia 12 na like. Um teste. Um teste dia 12 na like. Isso. Eu vou avisar no Instagram no dia que for aparecer na TV, né filho? Você vai gravar lá? Pode? Não, meu filho. Eu vou avisar no Instagram na hora e o dia que o seu programa vai ao ar. E pronto. E a Clarice está emburrada porque ela não queria fazer caligrafia. não tem querer. Mas não tem querer. Eu estou conseguindo. Pega a minha bíblia ou a do seu irmão. Tem a letra... Eita! Amor! Estou vlogando. Amor, traz a minha cadeira. Eu preciso pegar o... E, gente, essa é a nossa novidade. A gente trocou de carro. Fala aí, amor, da nossa conquista. Quer mostrar o carro aí dentro? Oi? Pode ser. Ó, galera. Desculpa. Acabei de tirar da TV, está tudo zoado. Esse aqui é o nosso novo carrinho. É um pouco maior para caber as crianças, porque a família é grande demais, né? A gente... A gente fez isso até agora. Um carro... Ele tem sete lugares. Os outros bancos lá do fundo estão abaixados. E essa é a nossa nova conquista. Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Agora eu vou tentar adaptar ele, né? Eu mesmo. Porque o outro eu adaptei. Agora eu vou tentar esse daqui também. Então é isso. O nosso spin, ele era sete lugares. Só que o que acontece? Os dois últimos bancos eram apertados, né, crianças? Muito. Eu sei como... E aí, quando... Também sei. Já andei lá. Quando um deles tinha que andar lá atrás, porque o carro estava cheio, eles ficavam desconfortáveis, batendo o joelho, né, filha? Apertada. E sem contar que lá nos últimos bancos não tinha ar-condicionado. Verdade. E agora tem ele. É de calor. Isso. E agora esse é de sete lugares, mas os bancos são muito mais espaçosos e tem ar-condicionado. Ele tem maleiro ali, tá, gente? Quando viaja dá pra colocar a mala lá em cima. O spin não tinha isso. E ele é mais confortável, ó. Ele é muito mais espaçoso do que o spin. E a gente tava... Não, eu quero falar com você, não. Só um minutinho. A gente tava querendo trocar de carro já fazia um ano. E com o crescimento da família, essa vontade só aumentou. E graças a Deus, Deus nos abençoou e a gente pôde fazer essa compra agora no final do ano. Mãe, por que você vai colocar a capinha tão macia aqui? Mas estraga, porque a mão do seu pai é áspera. E é isso. Se o marido conseguir adaptar, eu mostro pra vocês. Bom, agora eu vou fazer o calendário de horário deles pras férias. Vou fazer algumas anotações e planejamento de coisas que eu posso fazer com eles nas férias dentro de casa. Sem gastar muito. Porque, como vocês viram, a gente acabou de comprar um carro. E a gente ainda quer mexer na casa. Enfim. Temos outros planos. E... Vou também fazer o planejamento da festa do Danilo, do aniversário que é em janeiro. Vou ficar escrevendo aqui, fazendo essas anotações, porque eu tô sem impressora. Geralmente eu faço no computador. E eu vou fazer um outro vídeo falando certinho, bonitinho, sobre como eu devia durar essas coisas nas férias pra eles, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Otr bear. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.